Eu não tenho o back CT agora, então tô tiro pra ele. Peguei, peguei, faz o outro. Tô pegando, tô pegando. Tem um aqui, falta de um. Botanar no back, dropa, 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 cê é o CT. Céu, 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 tem de calma. Vou tirar e vou abrir, pra direita. Ó, atrás aqui. Atirei. Na fundo. Passa a cachorra aqui, hein? Mais um aqui. Peguei um! Boa! Marcado. Ficou com você, Maneto. Tô com certeza. Tô com certeza. Vou tacar HE nele. Nice! Tá boa. Bora. Nem dá. Tem uma USP aí. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Abaixei. Tô com certeza. Vou dronar, vou dronar. Tem dois pra esquerda, dois pra esquerda. Vou levantar, levantei. Também vulnerável. Pega um. Peguei um aqui no Ruka. A bomba caiu, Ruka? Peguei um Viper. Mais um aqui, mais um fundo. Vou ficar de mira, Manito. Vou ficar de mira. Vou espotar aqui na esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Boa. Cuidado no meio. Nada banheiro, nada banheiro. Vou cantar de boa, guys. Mais um, mais um banheiro. Tá solo. Vai fazer a faca bomba. Eu vou fazer alguma coisa. Vou jogar depois, tá? Bora, vai entrar. Bora, nesse parede. Cuidado sem saída. Mira pra minha ladinha. Tem um banco. Tô básico. Chegou. Morreu um. Vou smocar outra banheira. Posso botar? Tem um nome na ladinha ou não? Calma, calma. Um bombe. Vou jogar com vocês, tá? Eu vou venenar a Nilba, guys. Tem ninguém, Nilba. Tem um bombe. Tá bom. Bombe, bombe, bombe. Pode plantar. Peguei. Ladinha, Ladinha, Ladinha. Obrigada. Deixa eu recarregar, deixa eu recarregar. Vou clicar. Vou defuso a metade e vou jogar junto com você. Taek, Taek. Vamos, c****. 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 Vou pegar a inf, tá? Vou pegar a direita aqui e subir na caixa. Vou jogar. Vou jogar. Vou espotar, tá? Beleza. Um, dois, três e... Espotei. Ok, as duas. Puxei, bomba. Não entraram, não entraram. Peguei bomba. Fiz na molotov, velho. Do direito do bomba. Dois fundo, dois fundo, dois L. Toma, toma, toma. Caiu, caiu. Oitenta, oitenta, oitenta. Oitenta, oitenta. Guarita, guarita. Dei quarenta, dei quarenta. Guarita, tomando esquerdoca. Esquerdoca também, embaixo. Pra um tiro. Tá bom. Ai, c****. C****, 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 c****. Boa. Fichando, fichando, fichando na garagem. Achou. Tô chegando aí pra somar. Tô caixa nova com você, Matias. Tô junto com você. O Cepher pode estar lurking. Batei a combina na base de dois. Boa, boa, boa pancada. Boa. Ceu, esse cara, eu acho um. Caixa nova, caixa nova, caixa nova. Tá, vou abrir com vocês, vou cair L, cair L. Nice! Boa pancada, p****. Linda, mano. 10 segundos. Eu vou começar a smoke pulando, tá? Não, tu tirou. Baixaram. Mais um, seu, seu, seu. Ai, c****. Tem arma aqui, tem arma. Tô quinhando, tô quinhando. Vou ficar sem arma de novo. Acabou a parede. Acabou a parede. Já acabou. Base 1, Viper. Viper base. Viper base. Viper base. Viper base. Joga pra matar, DG. Deixa aí o fusário completar. Tentanis, Tentanis. Tentanis, Tentanis. Tentanis, Tentanis. Esquerda é minha. Pulou, pulou já. Toma a S. Tentanis. Linda, c****. Linda, c****. Boa, c****. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Nada embaixo aqui, hein? 10 segundos. Tentanis, não vem ninguém. Vou plantar embaixo de você, tá? Sim, sim. Pode clicar. Tão mirando bombes. Jogar, vou jogar agora. Tão aqui embaixo. Tão aqui embaixo. Joguei. Embaixo. Embaixo aqui, preso. Atrás da caixa. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Sai de cima. Não, eu li. Será? Sim, sim. O cara saiu apontando mim, entendeu? Tão. Precisa de fazer um ninja. Passarela, gastou o dash. Se põe a gente tirar a arma aí, seria bom. Tá sem o dash, tá sem o dash. Eu tô garagem aqui. Ele tá lá na passarela ainda. Acho que olhando o C, viu, CC? Tá no seu B, tá no seu B agora, mirando você, CC. É. Eu tô nas costas dele. Já já tá. C é a B com a mera. Boa. Boa, boa, mobinha. Boa. Bom trabalho, bom trabalho, mobinha. Comendo bomb. Tem stun. Tem stun. Verde, verde, verde. Recorre pra fazer stun no plant, Sean. Pode ser pop. Cuidado, vou, 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 vou. Peguei um costas. Estunei o plant. Verde, um. Vai. Tira. Tira. Aaaaah! 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 Eu tenho stun no pava. Dois stun no team. Dois stun no team. Tá aqui o banheiro. Banguei. Vou cortar no AUK, espera, espera. Só cliquei, só pro chão. Tossegue o chão. Não clica, calma. Dois stuns abertos. Dois stuns abertos. Dois stuns abertos. Dois stuns abertos. Mais um minado, minado esquerda. Um de vida. Dei 100. Dois stuns abertos. Sele muito bom, Kaká. Moleque, você é muito fracão. Tira o trocadinho. Tira o trocadinho. Vem. Vem comigo aqui. Vem. Vamos trocadinho nesse cara. Vai. Os três de mira, os três de mira. Parado parado. Isso, coisa linda. Assim. Que gostoso. ele tava rucca eu tem choque dele no rucca Cê ta vim comigo 見atura esta ali ele não imagina se esse mon bem ele não imagina os dois aí só ficar que tá 20 merda aqui agora fica assim Ponda vio Vamos tira ele ia vim ele ia vim não ia não ia não? então voce busca você é o meu leão Eu sou. Nada banheiro, nada banheiro. Eu tenho um Bung. Bunga 3 bomb? Bunga 3 bomb? Banguei agora. Cell. Tira a cara, tira a cara. Ele tá bem. Cell vai cair? Se atirar eu abro. Clicou, não tá, não tá, não tá. Tô com puxar o CT, tô com puxar o CT, só perde. Tô de mira, tô de mira. Na Bunga e cê puxa? Ah, eu puxei na hora. 1 divida Sky. Sky e G, vai. Tira, abre todo mundo aí rapaziada. Abre todo mundo aí mano, acabou o último round. Acabou, acabou o último round. Acabou. Eles vão comer aqui. Tá comendo, tá? Peguei costas, peguei costas. Não tá, não tá, não tá, não tá. Vou arrastar pra aproveitar. Defusou. Esquerda! Você embala! Slash. Vambora, cara. Nossa, nice, nice. Vai, recuperamos o game, bora. Check a Bang, Glyn. Calmo, calmo. Faltou meio. Vai pra tiro, vai pra tiro, meu garoto. Busca o outro, busca o terceiro. É o terceiro. Mataram os dois já. Passou o rosto. Não vou comentar. Bota a mira neles, guys. Spot? Spot, mano. Abarta no paredão. Abaixa a parede. Sem brecha, sem brecha. Fiz enero e girei. Escuta, escuta. Olha a passagem pra mim, perfeito. Tá bom, tá bom. Quebrou. Subi a parede. Sem brecha, sem brecha, guys. Joga Slow, Glyn. Joga Slow Bomb. Passagem. Passagem, dois. Comendo dois. Comendo dois. Comendo dois de close e amarelo. E eu pego. Não tá. Tempo. Fur. Oh, a mista. Que... Tem um leão. Peguei, peguei. Tô colando, tô colando. Céu, tá pegando. Tchau, 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 tchau.